Chegar, ó, os caras já tá, é isso aí, já pegou já, hein, agora são exatamente 8h14, faz 10 minutos que nós montamos a tralha. A miçanguinha, a miçanga, no IVA, vamos ver o tamanho do bicho, ó, primeiro do dia, ó, é a briga, ó, ó, o que você ia dar bom, ó, filhão da pesca, hein, então vai lá, ó, é isso aí, ó, paraíso da pesca, ó o tanque, pessoal, ó o tanque, ó o tanque, ó o tanque, ó o tanque, tá batizado já, só, agora, agora com vocês, Isso aí, vamos ver Ela tá aqui, ó Eu vou tirar ela de lá Rapaz Vem pra cá com ela agora E passa por cima das minhas Isso aí, pessoal Aqui é ferramenta, hein Vamos ver, hein Não é veazinha, hein, mano Com sanguinha branca, veazinha em cima Não, ele pegou só no anzol O anzol com a anteninha, a bolinha branca e a no sanguinha Vamos ver como é que é isso aí Ó, pegar aquele bagulho ali, Sam Laranja lá, ó Pra colocar Peguei, tá aqui É isso aí, pessoal Se inscreve aí no canal Filão da Pesca Tá só começando o dia, hein Dá um like lá Ó a munição aí, ó Primeiro do dia, hein Foi que pouquinho da manhã Mal abriu o pesqueiro Me chegando, hein, cara Só pegar o tapete, filho? É Ó o passaguá Ó o passaguá Aí, ó Vai demorar pra tirar da água, rapaz Ó Aí, ó Aí, ó Ó o fio, bota a cara Rola, Vinícius Não Não deixa ele Espero ele chegar aqui, ó Na hora que o passaguá Ele viu o passaguá Ele sai correndo Vai levar É A sua, Sam Vai levar Tá puxando Já tá caminhando, ó Tá vendo? Tá tilápia, Sam Ó a minha A minha pegou A minha pegou A minha pegou A minha pegou Aqui Segura agora aí, Vinícius Ainda tem que tirar foto juntos, Zé Tá pronto? Não É isso aqui Aê Ixi, pegou a minha também Aê, pessoal Olha o tamanhozinho Olha o tamanhozinho Rapaz Olha o tamanho, olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho da criança Rapaz E olha no que foi, hein, pessoal Ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Peraí Vocês viram o fano, Zé? Peraí Deixa eu tirar aqui Olha o dedo Oxe, tá pegando a mão, Zé? Peraí, tira aí, Vinícius Aí Ó Ó Cadê o fano? Olha, ele tá cansadinho, cara É isso aí, pessoal Rapaz Vai, filho Pega ele aí Eu vou tirar foto aqui pra você Aí, filho Tira foto Vai Tira o passaguaça Vou tirar Pra ele pegar Aí Ó Não deixa se bater 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 Espera Calma ele É isso aí, pessoal Ó Primeiro do dia Vinícius aí, ó Ó Pegou o primeirão, ó Aqui o bicho Tá aí o bicho, hein É isso aí, ó Fechou? Aí É isso aí É isso aí, pessoal Vou soltar agora 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 o Samuel Pegou um aqui Aí sim Só em relação das linhas aí Dá pra não perder o peixe Perde não Perde não É É É Pequenininho É Ah, é pequenininho Opa Isso aí, pessoal Tão vendo? Os enroscos Pega pra mim lá Pega lá o passaguá ali, Vinícius Deixa eu ver Já cai essa cartilha pra lá Segura lá Pega a cartilha Pera aí, pera aí Aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Opa, opa Nossa Nossa, que peixinho Que fez umas zonas agora aqui Olha É muito pesado Nossa, cara Põe no chão aqui É isso aí, ó O peixinho de samara Vamos lá, filho Vamos lá, filho Isso, tá Bonito, hein, cara Pra comer assado é bom, hein Bom Vai levar? É isso aí Mais um Tem Mais um, hein Olha lá A minha tá ali Isso aí, ó Filão da pesca Aí, ó Importado que eu tô ganhando Um peso no tamanho ainda, né Vamos ver ali Vamos ver ali Vamos ver Tira lá Tira lá, vindo Tira lá que eu tô Tô filmando aqui Agora que a gente vai brigar Espera ele vir Aí você coloca o Passaguá, mano Ele vê o Passaguá e sai Tá na mão Já põe no Laranja Onde tem o gatinho? Tá no bolso, filho Tá no vinicius Tá no peito caralho, Vinicius Tá no peito caralho Tá lá, Zé Tá lá, lá Em cima Lá que a minha tá boa A minha já tá pegando Laranja Tá no peito caralho Acho que tá aí Tá no peito caralho Vai levar? Fica o seu Vai levar? Vai levar? É? Deixa eu ver Dá um 3 quilos Ah, não dá Vamos ver uns 3 quilos Não, uns 3 quilos Não, ele vai levar, Zé Pode deixar aí Pode deixar aí Pode deixar aí Pode deixar aí Não, tranquilo Não, essa é pequenininha Pode levar Pode levar Ô, rapaz Ô, rapaz Esse aqui Ô, rapaz Ô, rapaz Lindo Lindo, lindo Lindo Beleza? Valeu Obrigado Isso aí, ó Mais um Tem outro aqui, ó Isso aí, ó Isso aí, ó Dois a dois, hein A zero, né Eu não peguei nada Eu vou encostar em você Você vai pegar, Zé Eu fui ensinar vocês a pescar, mano Aí, ó Isso que dá, ó É, foi de sua mesmo Você que mandou Qual que é essa missão Que vocês vão pegar Não é o dia, Zé Não, mas vai ser daqui a pouco Mas também o que eu pegar Vai dar 5 do Zé É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Ó o peixe dele É isso aí Cadê a sardinha? Já apareceu aí? O segundo, hein Os maiores que foi Veio até agora são meus É isso aí Eu vi que é chorando Chorando pra caramba Esse é postado Você ganhado R$ 150,00 É isso, para de chorar, hein Aí, ó Escapou Só vale se tirar da água, irmão Só vale se tirar da água, né É isso aí, pessoal Só vale se tirar da água E aí, pessoal Chovendo Ó Tempão chovendo, ó Começou a chover, ó Agora começou a cair chuva Aí, ó Olha Ó a puxada Tá foco, pera aí O cara pegou na chuva, né Ó, Vinícius Aquela boinha lá, ó É a minha, ó Tá vendo? Ó lá, ela andando lá, ó É aquela lá, ó Essa daqui, ó Do lado da minha, verde, lá, ó As duas? É, que eu perdi, ó Tá com peixe, eu acho Isso aí, ó, o Samuel já Isso é grande, hein, mano Tá na aviaça Tá na aviaça? Tá na aviaça Vou tentar pegar ele Só uma miçanguinha que o Felipe deu Naquela pequenininha É Naquela pequenininha? É Pegou a sua, assim Pegou a sua, assim Tá aqui o bicho Só vale se tirar da água, hein Isso aí Isso aí Isso aí Isso aqui dá para levar lá Do lado dela também? Eu vou deixar a minha solta, tá? Vou deixar a minha solta Olha a boinha andando lá, Felipe, lá Não É É Tá com o EVA Ó Ó Se inscreve no canal É, rapaz É grandinho também, né É Aquela lá que é a minha Dá uma pausa, Felipe Olha lá É aquela minha lá, hein Esse aqui dá pausa? Dá Ele aí é oito quilos É, cem reais por quilo Oito quilos Oito quilos Oito seis paus Puta merda A minha Puxa a sua Puxa a sua